Agora o esporte, o jogo tão aguardado entre Brasil e Argentina que aconteceria ontem à noite foi cancelado devido à chuva. O jogo das eliminatórias da Copa da Rússia acontece logo mais às 10 horas da noite. Quem faz um comentário sobre as expectativas do jogo é o jornalista Douglas Dornelis. Olá Douglas! Olá Luana, prazer mais uma vez estar contigo aqui nesse espaço do esporte da TV Exuí para falar dessa vez de eliminatórias e não de brasileirão, já que nesse final de semana, nesta semana, o destaque é justamente as eliminatórias. Nós tivemos ontem o adiamento do jogo Brasil e Argentina transferido para esta noite de sexta-feira e essa é a grande expectativa da rodada. O clássico, os arquirrivais Brasil e Argentina, o Brasil contando com a volta do Neymar. Mas jogando com a Argentina em casa, em Buenos Aires, tentando a recuperação, já que a Argentina faz um mau início de campanha nas eliminatórias. Mas as eliminatórias também reservam outros jogos e algumas surpresas. Por exemplo, o Equador, que tem 100% de aproveitamento até agora. São 9 pontos. O que tem essa seleção do Equador que consegue realizar essa campanha? Tem um time forte, fisicamente forte, rápido e que tem conseguido obter os resultados jogando assim, fechado, com contra-ataques rápidos e fazendo seus gols. Tivemos também ontem o Chile tropeçando em casa diante da Colômbia, que tem o James Rodrigues, um jogador diferenciado e que mais uma vez conseguiu fazer a diferença, inclusive fazendo gol. Agora fica a expectativa para Brasil e Argentina nesta noite. Será que o Neymar vai conseguir fazer a diferença em favor da seleção brasileira? É aguardar para ver esse grande jogo dessa noite. Obrigado, Luana!